Quando subiu no morro Tossi o chapô Agora veio a onça na fulô Tá vendo a onça disfarçada de fulô Preta, vermelha, cor de rosa, furtacô Furtacô, ioi, oi, furtacô Furtacô, ioi, oi, furtacô Onça falou que tem tanta cor furtada Tem roseira abandonada Tem gente amarelada, tanta fome que passou Perdendo a cor, tem gente desabrigada Terra quente condenada A cobra onça roseada, a baracuta cutucou Se lá em cima é igual que tá embaixo Acho que algum despacho lá do alto despencou Tossi o chapô, tossi o chapô Agora veio a onça na fulô Tossi o chapô, tossi o chapô Agora veio a onça na fulô Tá vendo a onça disfarçada de fulô Preta, vermelha, cor de rosa, furtacô Furtacô, ioi, oi, furtacô Furtacô, ioi, oi, furtacô No mundo pode um tudo ser transformado Até virtude em pecado Pau em cobra, onça em flor Rosa da vida vai rodando sem ter lado Toda mudança de estado é equilíbrio vingador E lá do alto do morro das três roseiras Toda rosa é verdadeira, toda onça pinta o amor Tossi o chapô, tossi o chapô Agora veio a onça na fulô Tossi o chapô, tossi o chapô Agora veio a onça na fulô Tá vendo a onça disfarçada de fulô Preta, vermelha, cor de rosa, furtacô Furtacô, ioi, oi, furtacô Furtacô, ioi, oi, furtacô Não se aperreio, te senti incomodado É que algum ladrão danado a tua onça despintou Tossi o chapô, tossi o chapô Agora veio a onça na fulô Tossi o chapô, tossi o chapô Agora veio a onça na fulô Tá vendo a onça disfarçada de fulô Preta, vermelha, cor de rosa, furtacô Furtacô, ioi, oi, furtacô Furtacô, ioi, oi, furtacô Comigo Com sua benção, meu Pai 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 Com sua bênção, 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 meu Pai Tchau, tchau.